O estabelecimento prisional de Pinheiro da Cruz tem uma longa história. É um estabelecimento com uma vertente agropecuária que começou por ser uma colónia penal e que a partir de 1951 se transformou naquilo que são os primórdios do que é hoje. O estabelecimento prisional tem cerca de 650 reclusos. As pessoas entram neste estabelecimento, na maior parte dos casos, vindo transferidos de outros estabelecimentos de menor dimensão, onde, entretanto, aguardaram o julgamento. E, portanto, quando entram neste estabelecimento, têm já uma pena que lhes foi aplicada e que importa cumprir. Pena é essa que, num primeiro momento, é cumprida em regime comum, em regime celular, preenchidos que sejam alguns requisitos. Há a possibilidade de as pessoas continuarem a cumprir a pena num regime de maior flexibilidade, por isso se chama uma medida de flexibilização da pena, que é o chamado regime aberto no interior, vulgarmente conhecido por RAI. têm um dia-a-dia de maior liberdade de movimento, com a pernoita já não em regime celular, mas em pavilhões que têm também uma vigilância menos apertada, digamos assim. Estou aqui há 15 anos e 5 meses. Quando vim cá para fora, em 2012, foi a primeira vez que eu tenho RAI, comecei a trabalhar na vinha, começámos a apanhar, começámos a fazer a Vindima, e depois começámos a produzir o vinho, e estou aqui fora desde 2012. As vinhas é uma tradição dentro da zona, e já era dentro da herdade, inclusivamente, antes de ser o estabelecimento prisional. Ao longo dos anos foram-se melhorando, foram-se reconvertendo, porque a vinha tem uma longevidade limitada, e é o que nós continuamos a fazer ano a ano, é tentar ir fazendo novas conversões, novas vinhas, aproveitando a sabedoria dos anos e da experiência que vai ficando. Eu penso que nós temos que relevar sempre o vinho. O vinho de Pinheiro da Cruz, portanto a cultura da vinha, o vinho de Pinheiro da Cruz, que é um vinho premiado, que foi sempre uma aposta e que continua a ser uma aposta. Temos condições, condições essas que não são as condições ideais, um pouco rudimentares ainda, mas que nós vamos melhorando no dia a dia, e são condições que nos dão também uma certa tipicidade pela forma como produzimos o nosso vinho. É gratificante a gente saber que o vinho que tira daqui sai geralmente para a população, não sei se é bom ou se é mal, que a gente aqui não experimenta, mas é gratificante. São os vinhos com um corpo forte, com agradáveis, uns vinhos um pouco pesados, com muita cor, acima de proporção a isso. O nosso maior mercado é a venda aqui à porta, no EPE. No entanto, há algumas garrafeiras que comercializam o nosso dia, garrafeiras aqui da nossa zona. Eu penso que hoje os estabelecimentos prisionais são espaços mais humanizados. Aquilo que nós fazemos é proporcionar instrumentos que as pessoas aproveitam ou não, utilizam ou não, da forma que entendem. É a elas que cabe fazer o seu próprio percurso. A nós compete-nos criar essas condições para que esse percurso, se o quiserem fazer, seja possível. Coisas que vou levar para o meu futuro, com certeza. Até futuros empregos, posso arranjar, porque agora também não está fácil voltar à mesma atividade que tinha. E também não é fácil quando a gente está mal para as pessoas que lá estão fora. Quando a gente sai daqui também não deve estar muito melhor. Depois ainda por cima pedem o registro criminal. Portanto, não deve ser muito fácil, mas vou tentar. Entrei com 33, tenho 41. Com certeza que vou ser um homem diferente. Com certeza que vou ser um homem diferente.